Estamos aqui no estádio Hermínio Violi nesta tarde de domingo 22 de abril de 2018 comemorando também o descobrimento do Brasil por Pedro Alves Cabral, o bom português e também comemorando o afundamento do Rio de Janeiro e do Brasil, consequentemente o afundamento pelo Sérgio Cabral, aquele vagabundo do Rio de Janeiro E o gol Está um a zero? São José contra? Ai ai ai, o São José, eu vim de lá agora há pouco Lá também está o aspirante de Palmeirinha e Jardim Esmeralda Deixei zero a zero lá E aqui o São José, que é distrito de Jandaia, fez um a zero No Red Bull, Red Bull de azul, hein? Red Bull, vamos tirar o dedo Não vou rimar, vai ficar nisso mesmo Eita São José Um é, um é, Red Bull, não tirou o dedo, não é, não tirou o dedo Um a zero, São José Informações foi aqui dos amigos, né? Que estão na plateia Olha lá, não é para filmar, tal Acho que tem algum problema Eu não tenho problema, por isso que eu filmei mesmo Aliás, vou até filmar eu, viu, amigo? O Ponga Jandar do Sul, 51 anos Ex-funcionário do IBGE Trabalhei só por 41 51 morando em Jandar, eu sou o Ponga É, imprensa livre Imprensa Não oficial E a gente só filma gente bonita Olha lá, olha, olha, valeu, obrigado Aqui, em 67, o estádio era repleto de gente Aqui o Londrina vinha, tomava sabugo O galo de Maringá, o Grêmio O galo de Maringá vinha aqui Nós depenava o galo Tanto a ave, ali no meio do campo O manezinho da cantina Sortou um galo uma vez, aqui no campo Pelado, arrancou todas as penas Agora não, agora vai preso Agora começou, já vai preso Aqui era tudo lotado Tinha arte bancada coberta Aliás, o ratinho Que é o bom da boca Dono da metade do SBT 40% na realidade Deveria iluminar o campo do Jandar Esporte Clube 4, ah não, isso aqui é o Mauri da Coppel Não, da energia pelo menos aqui Vai Corinthians! Foi 4x0, estou sabendo É nóis É, é nóis E o Santos tomou no rabo E o Santos perdeu O Bahia, 1x0 Ele gosta, o Mauri gosta Mas deixa ele Ainda vai dar Corinthians Santos Na final Ele vai ver só Eita! Aqui é o Red Bull de azul Zero São José de Branco E eu vou falar baixo Meu tamanho eu falei muito alto Ai meu Deus do céu Tiro de meta Red Bull E a bola é redonda A minha mãe, saudosa Maria Odália Faleceu em outubro de 2000 Ela falava Filho, mas pra que O magote de homem atrás de uma bola só Filho 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 Filho, vem cá Filho, fica aí mesmo Filho Um magote de homem atrás de uma bola só Filho Aí eu falava Vó, é assim mesmo Ela viajou em outubro de 2010 Está com Deus Não está muito vazio o estado Vamos fazer uma brincadeira Vamos dar um zoom no banco lá do São José E agora do Red Bull É, esse jogo não fica 1 a 1 Está 1 a 0 É, pode até ficar, né Ei, fui